O plano de ação a gente vai fazer um sorteio, sorteio para ver quem apresenta primeiro o seu plano. Esse momento de hoje não vai ser como o debate, que possivelmente acontece na semana que vem, ou seja, os candidatos não têm direito a perguntar um para os outros, a questionar o plano de ação dos outros, e nem vocês têm direito a perguntas nesse momento, certo? Só no dia do debate. E aí caso isso aconteça, nós vamos da comissão ter que interromper a falou dos candidatos ou de vocês da plateia, porque segundo a resolução isso não é possível nesse momento. Agora eu vou fazer o sorteio para ver quem inicia, os candidatos têm 30 minutos para expor suas propostas, e aí depois em seguida o outro candidato assume seu papel, a gente já pode sentar todos juntos. Acredito que não tem nenhum problema. Ilana, vem aqui por favor tirar os nomes para ver quem vai ser o primeiro. Só se você tem alguma dúvida, é a apresentação do plano. É para vocês conhecerem as propostas dos candidatos, certo? Infelizmente nesse momento não vai ter a posição da plateia, não vai ter interferência, o candidato não vai interagir com a plateia, só em outro momento da campanha que é o debate. Então, ó, na cela inicia a apresentação, certo? Estou abrindo o papel para vocês terem. Não, peraí, deixa eu segurar que na prisão está gravado, ó. Por isso que eu só apoio. Pode retirar, também pode ficar, não tem problema, certo? A pessoa tem 30 minutos, certo? Então, 5 e 20, né? 5 e 20. 5 e 20 até? 5 e 50. 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 6 e 50. 6 e 50. 7 e 50. 7 e 50. 7 e 50. 9 e 50. 9 e 50. 9 e 50. 9 e 50. 10 e 50. 10 e 50. 10 e 50. 10 e 50. Pessoal, boa tarde a todos Inicialmente eu queria dizer que esse é um momento muito importante para o nosso campus porque é um momento de efetiva participação política nós estamos tendo a oportunidade de debater propostas com o intuito de melhorar o nosso campus Natal Cidade Alta então com esse espírito que eu me apresento nesse momento aqui para todos vocês como candidato a diretor aqui do campus Natal Cidade Alta podemos passar Chapa 1, participação e ética e aí nós vamos apresentar o plano de ação e eu vou explicar antes o que é esse plano de ação porque o plano de ação foi um documento que nós entregamos à comissão eleitoral no ato da nossa inscrição e esse documento comporta duas partes comporta a apresentação do candidato no sentido da formação acadêmica da atuação profissional e comporta evidentemente as propostas do candidato em relação ao campus portanto eu vou inicialmente vou seguir a ordem do plano de ação já que tem que ser bem direto aqui nesse momento de exposição vou seguir a ordem do plano de ação vou me apresentar muita gente aqui não me conhece então vou me apresentar e depois eu vou apresentar as propostas inicialmente quem somos? e aí eu vou explicar por que quem somos em que sentido? porque a minha candidatura não é uma candidatura que reflete um projeto individual é uma candidatura que na verdade revela o projeto de um grupo de pessoas que compartilham de ideais para o campus e aí dentro desse grupo nós fizemos tudo de modo coletivo dentro desse grupo foi apontado meu nome para representar esses ideais para o nosso campus aqui na tal cidade alta e sempre cabe a ressalva de que o nosso grupo não é um grupo no sentido restrito e fechado é um grupo aberto que quer contar com a participação e o apoio de todos de todos os segmentos da escola tanto dos docentes quanto dos administrativos e quanto também dos estudantes portanto está aí a nossa simbologia o grupo e todos vocês grupo participação e época e aí já mencionei aqui mas sempre é bom reforçar que o grupo eu represento o grupo que é composto por servidores do campus cidade alta que defendem a implantação de uma gestão democrática fincada nos princípios da ética então essa é a nossa premissa maior do nosso grupo uma gestão que permita a participação e sempre com a observação da ética nos nossos procedimentos e aí mais uma vez ressaltando um grupo aberto a participação de todos todos não é um grupo no sentido ruim no sentido fechado é um grupo no sentido bom aberto participação de todos e então já falei do grupo agora vou falar da minha vou falar brevemente tudo aqui eu vou apontar de modo muito breve porque nós temos essa questão é do tempo e até também para não ficar cansativo então vou falar brevemente da minha formação e se vocês quiserem mas sempre gosto de ressaltar que boa parte desse período que estou aqui no FRN eu estive no campus Ipanguaçu e o campus Ipanguaçu quatro anos na verdade e o campus Ipanguaçu foi um momento muito importante na minha formação aqui dentro da escola porque lá eu passei por várias funções de gestão lá no campus Ipanguaçu e tem todos os servidores e temos a intenção também de promover essa mudança juntamente com o nosso grupo lá em Ipanguaçu também tínhamos um grupo muito muito interessante queremos promover essa mudança aqui no campus Natal Cidade Alta para essa mudança nós estamos usando a simbologia do removendo pedras plantando flores que é um verso de Coralina então é importante ressaltar se removendo pedras plantando flores porque nós temos a intenção de desde nossa campanha até a nossa gestão que passamos tudo de modo claro de modo limpo de modo transparente e sempre jogando abertamente então esse é um motivador e um elemento de coesão muito forte do nosso grupo nós gostamos de coisas claras e participativas bom então é isso vamos lá passando adiante dentro da das dessa é essa minha apresentação da apresentação da minha candidatura eu também exerci uma função aqui até pouco tempo no campo da Cidade Alta e por discordar de alguns procedimentos sair mas a minha candidatura tem o apoio isso foi uma coisa assim eu acho digna de destaque das três coordenações dos cursos e as nossas propostas contemplam bem essa questão das coordenações dos cursos que são elementos essenciais ao funcionamento do curso então por isso que está aqui destacado a foto bonita das meninas ali no nosso slide bom agora vamos para as propostas vamos expor nossas propostas e aí cabe a observação a observação semiótica a partir desse símbolo que as nossas propostas não 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 tem a intenção de ficar no blá 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 porque é fácil chegar aqui proposta 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 como está ali mas eu não vou fazer isso nós vamos apontar propostas e vamos realmente agir para executá-las não vamos apenas falar vamos também por isso que tivemos muito cuidado na elaboração dessas propostas para depois não ter problema na questão da execução então o que está aqui proposto com certeza vai ter o meu empenho e o empenho do grupo e o empenho de todo o campo no sentido de realmente executar o que nós estamos propondo passando adiante e é porque dependendo dessa postura a mesma proposta pode ter uma concepção diferente e aí eu vou assinalar aqui os pressupostos que norteiam as nossas propostas para que vocês tenham clareza de como será essa nossa atuação então o primeiro pressuposto que é um pressuposto essencial a nossa gestão ao nosso grupo e a nossa conduta em qualquer segmento aqui na instituição é a questão da postura ética e democrática aí no caso na gestão institucional então como eu falei aqui o sentido da nossa candidatura é o sentido de abertura a participação abertura a mudança e tudo isso permeado pela ética verdadeiramente permeado pela questão ética por uma conduta correta e transparente em relação a todos os nossos passos compromisso com a educação e cultura que é um aspecto fundamental aqui a nossa escola então nós somos uma escola que temos esse viés cultural muito forte e nós temos a intenção de vincular essas duas coisas a cultura e a questão da educação por isso é importante que todos os nossos projetos estejam permeados pela questão do ensino que não sejam projetos por projetos eventos apenas pelo evento mas que o evento tem alguma associação o evento cultural tem alguma associação também com a questão do ensino porque é um princípio aqui da nossa escola do campo cidade alta e a outra questão importante é a que é um reflexo inclusive desse segundo pressuposto é a questão da consolidação da identidade do campus natal cidade alta estamos aqui há pouco tempo nesse espaço mas dois de nossos cursos já tem um bom tempo de história e nós acreditamos que com esse passado que temos e com esse tempo que aqui estamos possuímos condição de constituir verdadeiramente uma identidade para o nosso campus para o campus natal cidade alta então esse vai ser também uma busca uma missão da nossa gestão postura ética e democrata na gestão institucional compromisso com a educação e cultura e consolidação da identidade do campus natal cidade alta são os pressupostos que norteiam as nossas ações nossas ações nossas propostas todas estão aí direcionadas e direcionadas a esses princípios e partindo também desses princípios e aí antes ainda de apresentar as propostas cabe mais um esclarecimento como eu falei a questão a proposta tem que ter um processo de construção não é a proposta pela proposta nossas propostas foram construções coletivas de todo o grupo que está nesse momento apoiando a candidatura são propostas que visam sair do papel e efetivamente ser reesectadas a questão do discurso e da prática então não são apenas discursos se constituem como ação serão aplicadas elas contemplam as áreas do nosso campus que permeiam a nossa vida aqui no campus que são o ensino pesquisa extensão assistência estudantil recursos humanos então as propostas permeiam essas cinco áreas estão fincadas na democratização na ética na integração dos servidores docentes com os servidores administrativos com os estudantes quando o campus funciona de modo integrado os processos se tornam mais tranquilos de serem executados e é muito importante trabalhar nesse sentido de promover uma efetiva integração que vem por meio da participação que quando você participa você se sente integrante quando você não participa você se sente às vezes obrigado a executar então compromisso em cumprir é uma implementação gradual nós vamos mudar as atitudes evidentemente de gestão mas isso é um processo de implementação gradual é importante ressaltar esse ponto depois eu até volto para ele e vamos ao que interessa que são as propostas bom propostas para o ensino eu vou lendo e aí vou escolher algumas para comentar consolidação dos cursos de turismo gestão esportiva e de lazer e do curso de produção cultural acreditamos que temos já tempo temos conteúdo para isso para consolidar de vez esses três cursos essa consolidação de certo modo se reflete nas outras propostas porque é uma escola forte é uma escola que tem uma equipe pedagógica forte e atuante e aí nós temos a intenção de ter uma pedagogia como acontecia e acontece no campus de palmação uma pedagogia forte que realmente esteja acompanhando o ensino esteja participando da vida dos estudantes dos professores e também dos administrativos uma prática que foi muito boa na época que eu estava aqui exercendo a gestão era que realizávamos reuniões com as coordenações de curso no sentido de promover a divulgação das informações que às vezes acontecem determinadas situações que a gente sabe depois então essa reunião tinha esse caráter de promover a comunicação a informação e consequentemente a integração entre os cursos entre as coordenações dos cursos falei da equipe pedagógica e aí tendo essa equipe pedagógica presente e ativa no nosso dia a dia nós também teríamos reuniões pedagógicas efetivas reuniões pedagógicas que promovam a formação dos professores que debatam o que está acontecendo nas nossas salas de aula e que consequentemente possam melhorar a nossa atuação quanto professores e também o nosso processo de ensino aprendizado Obrigado Então vou correr um pouquinho realização de eventos anuais de cada curso implantação de eventos de integração com a comunidade a realização de aulas de campo realização e sistematização porque é fundamental no curso de turismo que aulas aconteça e todos os cursos evidentemente e falo curso de turismo porque tem que haver uma sistematização dessas aulas não podem ser de qualquer modo e como nós já temos bastante tempo de curso já também temos de ter essa organização para que elas aconteçam bem e muitas também é fundamental e o fortalecimento e ampliação da biblioteca Débora Machado porque a gente tem condição de aumentar esse espaço estalar cabines de estudo e também aumentar o acerto basicamente são as propostas para o ensino eu já comentei algumas e vou passar adiante proposta para pesquisa instituição da política de pesquisa do campus de um modo geral essa é uma deficiência do IFRN como um todo a gente não tem bem o direcionamento da pesquisa mas a gente acredita que tem condição de consolidar uma política no seu sentido amplo um direcionamento e uma sistematização dessas pesquisas aqui no campus Cidade Alta e essa instituição da política passa evidentemente pelo incentivo a pesquisa entre os estudantes e servidores também não apenas docentes mas também administrativos o apoio a participação em eventos científicos e quem está traduzindo ciência quem está pesquisando quer divulgar e aí a forma de divulgar essa nossa produção aqui do campus seria exatamente por meio de uma criação inicialmente de uma revista eletrônica depois pode chegar no periódico impresso mas no momento inicial uma revista eletrônica dada a questão dos custos as propostas para extensão da mesma forma que a pesquisa é necessário estabelecer uma política de funcionamento da extensão que regule os custos de extensão que são oferecidos que regule também a nossa atuação da extensão e essa política não é no sentido de restringir não é no sentido de sistematizar e fazer com que funcione melhor que funcione de um modo planejado elaboração de editais para extensão galeria de arte para os cursos de extensão para galeria de arte e auditório para que a ocupação não ocorra também de modo casual tem um planejamento que já observe de repente um mês um ano um período longo para que se possam organizar as atividades a reforma do auditório do campus natal cidade alto no sentido de ampliá-lo instalar instrumentos que possibilitem outros eventos de maior porte aqui na nossa escola a divulgação da atividade dos campos uma divulgação feita tendo esse planejamento e organização uma divulgação feita com uma antecedência para que o público possa se organizar e comparecer a consolidação da incubadora cultural e também o programa de gestão ambiental que é essencial para a nossa vida enquanto escola propostas para assistência estudantil e também para os servidores cinco minutos bom então vamos eu vou fazer o seguinte foi bem rapidinho mas aqui nós vamos querer fortalecer também esse setor da assistência estudantil e vamos também fortalecer essa questão da qualificação dos servidores e incentivar para que elas efetivamente ocorram e aí vocês olham no blog que tem lá tudo isso e a gente pode conversar aí também em outros lugares vou passar para um ponto fundamental que eu já falei muito aqui é a questão da democratização das relações no campo cidade alta então também nós temos todo um leque de propostas para que realmente as coisas aconteçam de modo democrático no discurso e na prática estão aqui as nossas e passando pela autonomia as coordenações de curso para que o coordenador tenha realmente a liberdade de atuar dentro do seu curso e aí se você quiser conhecer mais tem o blog o twitter o facebook está aí a imagem do blog a imagem do facebook do twitter também e vamos encerrar com essa reflexão que mudar significa buscar uma realidade melhor vista sobre um novo ângulo e com energia renovada para a ação mudar é uma força positiva por isso convidamos todos a participar da nossa campanha que contribuirá para o processo de formação política de cada um de nós é assim que estamos vendo esse momento formação política formação cidadã formação também na educação e também para a constituição de um espaço democrático efetivo aqui no nosso campus natal cidade alta e aí vamos encerrar aqui em grande estilo com a foto do grupo e qualquer dúvida a gente conversa em outros espaços e acessem as nossas mídias de divulgação então acho que cerrou o tempo dois minutinhos não é basicamente isso a nossa proposta principal todas as nossas propostas estão fundamentadas nessa questão que é uma questão essencial da democratização então eu passei aqui rápido por motivo do tempo mas nós temos esse princípio de promover que as coordenações possam ter uma autonomia efetiva porque descentraliza as ações e as ações consequentemente acontecerão de um modo mais rápido de um modo mais efetivo de um modo que viabilize aqui os eventos aqui as aulas estágios os acompanhamentos de estágios as próprias bolsas também que elas ocorram num processo mais ágil um processo mais ágil aberto à participação de todos e sempre observando essa questão do nosso comprometimento com a postura étnica ok acho que é isso esgotamos o tempo muito obrigado como esse é um momento que vocês não podem participar arguindo perguntando então seria interessante que vocês alguma coisa que vocês tenham dúvida ou que vocês queiram saber mais ou acessassem as redes sociais dos dois candidatos ou então anotassem esses questionamentos para o momento do debate que aí já que vocês viram os propósitos acho que vai ser bem produtivo nesse segundo momento